Você tem consciência do que aconteceu aqui? Eu tenho e eu quero o meu carro para me trabalhar e olha como é que o meu carro está. Ah, você está preocupada com o carro? Você acabou de estourar a cabeça de uma menina, então pelo menos fique em silêncio. Fique em silêncio. Fique em silêncio.